Bem amigos da Real, estamos aqui para o primeiro EDR São Paulo de 2013 Aqui na mesa temos Arlindo Menezes, Descomunal, Sexto Cento, Matt Heff e eu, a voz da Real, Barão Kageyama Hoje como não podia deixar de ser, vamos ter os flagras da Real, um flagra extremamente escroto aqui Vocês vão ouvir, vão achar da hora Vamos ter provavelmente algum relato, vamos provavelmente também ter a continuação do quadro E Agora Guerreiro E quem sabe algum outro highlight aí que tiver, nós vamos contar aí Para vocês escutarem, dar risadas, é isso aí rapaziada, fiquem ligados para o próximo quadro do podcast da Real Bem amigos da Real, vamos aqui para o primeiro quadro da noite O sensacional E Agora Guerreiro, criado pelo nosso amigo Descomunal O Agora Guerreiro da noite é relacionado com uma situação que a gente vai relatar depois aqui Foi até um dos flagras da Real Mas aqui na mesa a gente vai falar rapaziada, é agora Guerreiro Você está com a sua mina, no barzinho de boa, tomando zumas Só que aí a mina está, como eu posso dizer assim Ela está com a moia pingando Ela está com a moia pingando Ela está com a moia pingando Ela está, vamos dizer assim, pode dizer um termo mais elegante Ela está ligeiramente excitada E tipo, reparando demais nos machos, nos demais machos presentes no bar E agora Guerreiro, o que você faria? Você com a mina, a mina solicita com os demais machos Mas assim, não dando tanto na cara Você percebe que tem aquele negócio estranho no ar, mas não é Entendeu? Está naquela linha tenuente, entendeu? Então, quem começa aqui? Quem vai começar aí? Você faria primeiro? É Você faria? Você começar aí, começar? Você está machigando Não é uma pergunta É uma situação aí Você está com a mina no bar Você faria, está muito bem com a mina E a mina está com a boceca piscando Mas ela vai ver a mina Não é meu namorado, não é nada É, você está com ela Uhul, é meu namorado Quem vai começar, tu? Eu respondo, não tem problema não Quem vai começar aqui é o nosso amigo Sexto Fala aí, o que você faria nessa situação? Olha, se eu visse uma garota com a pamonha pingando Do jeito que ela está aqui Eu meteria dois vezes uma xereca Jogaria ela para mim Depois meteria outra no cu E ainda piscarei para os caras que estão na mesa agulhando para ela No caso sou eu Esse Sexto, eu vou te contar O cara é muito fanfarrão É muito fanfarrão Qual é a próxima aí? Arlindo Arlindo Vamos lá, Arlindo Vamos lá Arlindo Fala aí Bom, é o seguinte Eu acho que esse cara que está aqui não devia nem Desde que a gente está aqui Esse cara está aqui também Desde a hora que eu cheguei Esse cara está Eu acho o seguinte Mulher é aquela coisa, né? Três cerveja no máximo Três scol e acabou Aí você leva para bate já Menina está com a chana piscando aí O cara em vez de dar uma pentada Fica aí cozinhando galo O cara fica Não, estou falando sério O cara fica de muita ideinha Está até com florzinha aqui na mesa Vocês devem ter visto aí a rosinha e tal Eu comigo não tinha essa não Já deu uma de É pentada violenta Leva para o hotel logo E lamentável, né? Menina que se presta esse papel aí Saia curta, colada Aparecendo a calcinha Deixando os outros machos ver Está um papel lamentável aqui É que vocês não estão aqui para ver Mas eu levava para um hotel E depois se metia uma bota É isso aí mesmo É só pentada violenta E quem assume compromisso sério com o vadia É otário Acabou É isso aí Então quem vai ser o próximo descomunal Aqui vai dar seu parecer sobre o caso É galera, bom, é o seguinte São duas situações Primeiro Está todo mundo aqui falando Como se, digamos Se fosse só uma maimitinha Mas a situação do cidadão ali Pelo que a gente está vendo É a namorada Porque tem até Vai ser relatado depois no Fagra Um fator que é decisivo Que a gente acha que é a namorada do cara Bom Primeiro que se fosse a minha namorada Não desmerecendo o barzinho O nosso ponto de encontro Eu já nem ia trazer aqui Entendeu? Namorada você acaba levando para um outro local Onde tenha mais casais Aqui tem muito homem, entendeu? O ambiente não é muito legal Né? E de lá Tomava uma, duas brejas Já ia para um motel sem frescura E já era Acabou Agora Esse cara pode estar fazendo o seguinte Ele pode Não é o fato dele Eu vou falar como se fosse eu de uma vez Entendeu? Eu Se fosse só uma marmitinha Eu poderia até trazer em um ambiente como esse aqui Tomar uma, duas brejas Só para fazer a pepeca dela pegar fogo Entendeu? E depois E né? Maciar a carne E depois ia para um motel E se ficasse de muita frescura Deixava pegar o metrô que fica aqui do lado Para ir embora sozinha Entendeu? É isso que eu faria Trouxe aqui Vamos para um outro lugar Se você quiser ficar aqui Você vai ficar sozinha Eu vou embora Entendeu? Então era isso que eu faria Praticamente uma junção aí Das opiniões dos confrades aqui Acho que não tem essa Mulher que quer dar Meu amigo Mulher quando quer dar Ninguém segura Ela vai até você Entendeu? Ela empresta dinheiro da mãe Entendeu? Ela faz de tudo para poder te dar Então Começou a encebar muito assim Em boteco Mulher exibindo a calcinha para outros caras Pô E outra coisa Se você percebesse que é a mina mesmo Mesmo sendo aquela mina que você só está comendo Está se exibindo para outros caras Entendeu? Cai fora Come e depois você nunca mais olha Entendeu? Já tenta arrastar meio que de imediato Leva para a cama Leva para a casa Sei lá Leva para o motel E depois nunca mais vê Não merece estar com você Eu vou Você vai falar, Méti? Vou falar rapidinho Vou passar para o Méti aqui Bom Concordo com todas as opiniões dos confrades aí E uma observação, né? A buceta da mina já está pingando É melhor você levar para o motel logo Antes que seque Você vai ficar aí fazendo papel de paspalho Dando florzinha Uma hora a mina vai ficar de saco cheio Ela vai pensar Puta que pariu Estou aqui querendo dar Tem vários machos me olhando Louca para dar E o cara não está querendo me comer Estou achando que ele é viado Então, meu Ou você leva logo Antes que a mina seque Dá três brejas e sai fora logo Ou você vai acabar, tipo Ouvindo dela Eu estou com dor de cabeça Não estou afim Você vai enfiar o dedo lá embaixo O bagulho vai estar seco Você vai conseguir nem enfiar o dedo Então, ó Antes que seque Eu acho que tem que comer mesmo Essas minhas E depois, ó Pá Pé na bunda É isso aí Queijo ralado, hein? Queijo Tá do pire Meu amigo Na minha situação De duas uma Se ela não estivesse embaçando para dar Gente, claro Eu ia daqui Partir um hotel Não tem essa E se ela estivesse embaçando para dar Meu amigo Eu dava um perdido aqui Saia fora e deixava a conta para ela pagar Que sacanagem, né, velho? Porra Sacanagem, né, velho? Porra Tem até uma rapaziada curtindo aqui Uns nerds Claro que vão curtir, né? Eu sou foda Minha fodeza bate na estratosfera, né? Para fazer o nosso amigo aqui É isso aí Pô, o cara está Estou brincando, cara O cara está aqui umas três horas embaçando A mina Já deu rosinha Já ficou de beijinho Já passou a mão Já fez massagem Beijou orelha Beijou o pescoço Beijou o chana Beijou o pescoço Beijou o pescoço Massagem na perna Massagem na nuca Massagem na costela Massagem na bisnaga de catuperejo Massagem na bisnaga de catuperejo Massagem o que tinha direito O que não tinha O que não tinha E não quer dar peru, meu irmão? Então tem que dar, viado Porra Bota a música lá Bota a musiquinha O cara quer levar lá pro shopping O cara quer levar buquê de flores Mas peruca é bom nada Então tem que dar, viado 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 Mas é isso aí, amigos É uma situação Porra Lamentável Lamentável Deselegante Tô aqui Eu tô até quase levantando aqui Falando Cara Se não vai comer Eu como, né? Mas é isso aí, senhor Fiquem ligados aí Pra mais um quadro Do podcast Da real É, amigos Chega algum conhecido Da menina Que você não conhece E eles começam a conversar Entre si Num clima muito amigável E você fica pra escanteio Eles ficam conversando Sobre o passado Dando risada E você fica lá Com cara de paspalho Dá uns 3 minutos E você ainda tá lá Queto Ouvindo os dois conversarem E agora, guerreiro? Quem vai começar aí? Pesada É uma pergunta meio pesada O pessoal está meio pensativo ainda Descomunal É que nosso homem corajoso da mesa Vai começar Fala aí Bom Eu tomei essa dianteira aqui Porque isso aconteceu comigo Numa época em que eu era Matrixiano E a minha reação naquela época Foi simplesmente ficar ali Ao lado da minha ex-namorada No caso Estava namorando Ficar ali acompanhando O papo dos dois Olhando pra cara da minha namorada Do tipo Porra Você não tá se ligando E ela não tava nem aí E depois ainda briguei com ela Enfim Por ciúminho besta Aquelas coisas Tá O que eu faria hoje? Pra começar Independente de ser marmita Independente de ser namorada Independente de ser o caralho que for Começou a conversar com o cara É lógico Que eu não vou dar pitigo A uma bichinha louca É lógico que eu não vou fazer Primeira coisa Se a gente estiver numa festa Eu vou sair sem falar absolutamente nada Ou vou pegar uma bebida Ou vou no banheiro Ou vou bater um papo com um conhecido E vou ficar lá na minha Quando ela se tocar Quando ela se tocar e vier conversar comigo Vou fingir que nada aconteceu Mas a consequência dela ter feito isso Ela vai sentir durante a festa Tratar ela com indiferença Sendo frio Entendeu? Não vou recriminar pela atitude ali na festa não Não vou fazer isso Ela vai perceber aos poucos a consequência E depois Quando ela vier com aqueles Finalmente Porra O que aconteceu? Por que você está agindo assim? E etc e tal Aí é onde eu posso até Falar de uma forma assim Então olha Você estava tão ocupada conversando com o seu amigo Lá É o que eu faria Então Por ser a primeira vez Numa primeira situação Deixaria ela conversando com o cara lá Sem dar peti Sem nada Daria um jeito de me divertir Não ia me mostrar puto Não ia me mostrar irritado Entendeu? E só deixaria pra conversar com ela Sobre esse assunto Numa outra hora Fora da festa Se ela viesse me perguntar Nada Não aconteceu nada E tudo mais Mas aí depois Em casa Numa outra situação Explicaria a situação E já falaria E é a última vez que você vai fazer isso Porque na próxima Você vai ficar sozinho O namoro acaba E você vai embora Com quem você quiser lá Foda-se Porque afinal de contas Eu não sou otário Pra ficar ali Servindo de vela Pra namorada Conversar com um amiguinho Entendeu? Então Essa é a minha posição Quem vai falar aí? Posso falar Ai lindo Mestre O controle Bom Essa situação aí Acho que é uma situação delicada É aquela coisa que A gente fica meio sem saber O que fazer Mas acho que é o seguinte A mulher Ela aprende o negócio Quando a gente Devolve a consequência Pra ela Então Acho que nesse caso aí O que você tem a fazer Seria duas opções Ou você Faz aquela tática Que eu chamo de Evasiva Tipo Você vaza do lugar E sai fora E deixa a conta Pra mina pagar E se foda E vaza Da situação Ou é o seguinte Ou você usa Também um pouco Daquele seu traquejo social E tipo Vai socializar Com quem tá do lado Conversa com alguma mina Faz amizade Com algum cara E cagueando Pra presença dela Inclusive Eu fiz Essas duas opções aí E eu vou dizer Que as duas Dão resultado Mas acho que a melhor coisa Assim é quando você Tá conversando Com a mina Com a mina Que você conheceu Na hora E você lança O chavequinho E tal Fala uma gaiacinha E manda um papo E a mina fica Aberta pra você Aí a mina Que você tá Que tava com você Ela percebe isso daí E ela vem conversar Com você Tipo naquela de Ah O que que tá acontecendo Então acho que Você pode fazer Essas duas coisas Ou você vaza Do lugar direto E tipo Não dá Nenhuma satisfação Tipo vazou E já era E desliga o celular E que se foda Ou você se enturma Com as outras minas Que tem ali No recinto Faz amizade Com alguém E cagueando Pra indiferença dela Que com certeza Ela vai voltar atrás Tem essas duas opções E aí Eu faria alguma Dessas duas Acho que depende Um pouco da situação Acho que dá pra escolher Mas é isso aí Quem vai ser o próximo Aí a falar E agora guerreiro Sexto sento aqui Com a palavra Alô Já não sei Não sei Vamos lá O negócio é o seguinte Eu ia dar uma De João sem braço Né Eu ia Mesmo sendo marmita Mesmo sendo qualquer coisa Eu sou homem E o que é meu É meu Eu ia tentar Me socializar com os dois Ia trocar um papo Com os dois E depois Após o cara Sujeito ir embora Eu ia fazer o seguinte Eu ia conversar Com a mulher Pra saber se os dois Já tiveram alguma coisa Caso não tenha tido Aí eu viro e falo A situação foi chata Não gostei Tá Mas não sei o que Mas como é que eu vou fazer O que eu vou fazer Eu não sei se eu devo Repetir o que você fez Ou se eu devo terminar com você Pela falta de respeito Qual opção você vai me dar A opção vai ser sexo Lógico Enfim Mas eu O que eu tô querendo dizer é Eu vou dar uma João sem braço Pra saber se o cara já comeu Se o cara já comeu Não serve mais pra mim Porque se ela não trata Se alguém que já comeu ela É galho na certa Mas olha Essa mina é muito safada Ela tá de brincadeira Fala aí Fala aí Quem não falou Você vai falar Diz aí barão O que você vai fazer Bem Comigo O papo é reto A mina Tô com a mina A mina começa a dar atenção Pro outro macho É obviamente Que eu vou dar o fora Claro Sem pagar porra nenhuma Lógico Com o dinheiro economizado Neste encontro furado Eu ia pra uma zona E claro Calma Tentando uma tática Calma Eu Claro Eu escolhi lá Uma menina E tal E na hora que eu estava ali Me divertindo Caso ela ligasse pra mim Falando Ai barão Como você é grosso Porque você sumiu Assim do nada Eu Simplesmente ia tentar Falar alguma coisa ali E apareceu um minutinho Eu ia chegar na Nossa amiga GP E falar Por favor Gêne bem alto Ia deixar a GP Gênei no alto Pra caralho Eu ia falar Tipo Opegante Ali Não O que você tá falando Eu não tô entendendo Peraí que eu tô Meio concentrado aqui Depois você me liga Bem Se depois dessa Ela não entendeu A mensagem Eu fico até sem ação Que porra É Nem de vadia é burra É Nem de vadia é burra Não vou ver Mas é isso O Matt já falou? Não Eu não falei O Matt aqui que Faz a pergunta Mas o Matt aqui Com o T na mesa Tem que falar O Matt vai ter que meter Vai ter que meter a real Diz aí Matt O que você vai fazer? Bom Acho que uma Boa técnica Foi a segunda técnica Que o Arlindo falou Do traquejo social Eu incrementaria Um pouquinho mais Ainda essa técnica Você poderia Depois que Tivesse só você E a Mina Fingir que Ia atender o celular Ficar uns 5 minutos No celular ali Já pensando No que você ia falar Pra Mina Mesmo que você não estivesse Falando com ninguém Voltar e falar Você precisa ir embora Inventava que Surgiu algum compromisso E não falava o que é Deixando a Mina Na dúvida Aí ela ia ficar Meio desesperada Aí o que você Ia ter que fazer Bola um jeito De estabelecer Um tempo limite Pra ficar com ela O tempo de rolar O sexo E não conta O que é esse compromisso De modo que você Deixa ela com dúvida Até ad infinitum E nunca conta O que você foi fazer Já era Ela vai ficar Um tempo aí Refletindo Quem que ligou O que que era Você tem que deixar Algum jeito dela pensar Que é alguma menina Que te ligou Pra ela achar Que você tem mais Algum esquema E é isso A única técnica De você fazer ela Sofrer um pouco também Além da evasiva Que esse é o modo Mais direto Ou essa Segundo incremento Da técnica Que seria um método Mais indireto Deixar ela pensando Que você vai comer Outra mina Esse tipo de coisa É mais ou menos isso aí E quem tiver ouvindo O podcast É pra postar aí No tópico O que que vocês fariam Não é pra esquecer Dessa porra Dizem aí com frades Que vocês vão fazer É isso aí É isso aí É isso aí Filhas da puta Vão falando aí Que vocês vão fazendo A situação dessas Rapaziada aqui Já mandou a letra Mas isso aí Senhores Fiquem ligados Pra mais um quadro Vai ter um flagra Aqui Sensacional Já tá perdendo Meu filho Não quer perder nada O bagulho vai ser Bão meu velho Vamos lá Fica de olho aí É isso aí amigos Voltando aqui Pra mais um quadro Do podcast Da Real em São Paulo Hoje a gente vai aqui Na verdade o Doce Comunal Vai abordar aqui Um tema Que com certeza Já é bastante famoso Aí nos fóruns Como pegar mulher No Bador Nosso amigo Que já tem uma boa Proeficiência no assunto Vai aqui dar dicas Conselhos Toques aí Que vocês podem Podem Tirar proveito Mas é isso São dicas aqui Conselhos Do nosso amigo Descomunal Rapaziada aí Tem muitos tópicos Ultimamente Falaram Como é que eu faço Pra aumentar o tamanho Do meu círculo Como é que eu faço Pra comer mulher No Bador Até o Zil Aí com Essa coisa Ridícula Esse negócio Desselegante Esse negócio Que vai ser uma nódoa Na Real Pro resto da vida A mancha negra Na Real Você tá escutando Seu filho da puta Talvez você é A mancha negra Da Real Até o fim dos tempos Seu merda Seu merda Mas é isso aí Escutem aqui A voz experiência O cara que Come uma média De 12 mulheres Por semana No Bador Brincadeira É um pouco menos Mas O cara manja O cara manja Escutem o profissional Não percam o tempo Com o David DeAngelo Escutem quem Manja do bagulho mesmo Vai lá Descomunal Manda a letra aí Galera 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 Não O rooster O rooster é diferente O rooster é diferente O rooster é E bate na mesa E bate na mesa Essa foi O que eu dou antes de mais nada É Não transforme Sites como Badu Poff Assim na sua Balada de final de semana Entendeu Não transforme Tem cara que fica a madrugada inteira Procurando vadia Nessas porras Esses sites E esquece de viver a vida Entendeu Então A primeira dica que eu dou É não transforme isso Como a sua Única ferramenta De 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 Socialização Enfim De pegar mulher De pegar mulher Vamos falar no grosso Não transforme isso Como a sua única fonte De conseguir mulher Entendeu Porque assim Eu Pra quem Pra quem já sabe Ou não sabe Eu Eu moro em São Paulo Desde fevereiro De 2012 Eu sou de Minas Vim pra cá E tal E assim Não conhecia nada da cidade E eu Por ter poucas amizades aqui Né Provavelmente Eu não ia ficar saindo Sozinho na noite Pra ir em bar Pra ir em pub Pra ir em balada Até porque eu não conheço Enfim Eu não tava com muito saco pra isso Uma forma de eu conseguir É Umas marmitas Pra não ficar na vontade Foi justamente Me cadastrar nessa porra Dessebador E ver qual que é Ali A princípio É um antro de manginice Entendeu Muita mediana se achando Submediana se achando Tem muita mãe solteira Só que De todas as pedras Dá pra você extrair Um mineralzinho Tá Por que que eu digo isso Né Até a gente tava até Conversando aqui na mesa Porque assim Existem aquelas mulheres Que não são medianas E não são tops São as que eu Classiquei como Pro medianas E o pessoal gostou Entendeu Que é aquela mulher Que não é top de linha Mas tipo Você consegue Você consegue Você consegue Andar de mão dada Pra rua Entendeu Então Se só não Se apresentar pra mãe Eu já não sei Depende da índole Entendeu Mas enfim Vamos direto ao ponto Primeira Primeira e mais importante Dica de todas Né Procure Top Mulher top de linha Não entra No Badu Não tem perfil No Badu No Badu Tem muito fake Tem muito traveco Então se você Vê uma menina Com Sério Se você Vê um perfil Que tem poucas fotos Normalmente Uma média De três fotos A menina É linda demais E não existe Quase nada De informação Cai fora Nem perca seu tempo Que é fake Ou é uma mulher Gorda Horrível Feia Se passando por top Entendeu Ou pode ser Algum viado Querendo arrastar Algum cara Ou é golpe Então Primeira e mais importante Dica Não existe Mulher top Nesses lugares Viu que a menina É bonita demais E não tem nada De informação Normalmente no Badu Coloca só lá Idioma Português Então Entendeu É fake Nem perca seu tempo Eu já desmascarei Umas dez Umas dez vagabunda Que queria Se passar por bonita Usando foto Que já é comum Na internet Então Tem que ficar de olho Vivo nisso Segundo Ah rapidão Uma dica dos fake Só uma dica aí Sobre as fotos Fakes De mulheres Que pegam fotos Tipo gostosas Famosas Salvem a foto Da pessoa No computador Ou arrastem Pra barra De pesquisa De imagens Do Google Quando você Quando você Arrasta uma imagem Pra pesquisa De imagens Do Google Ele encontra Sites Que possuem Aquela imagem Então se for Uma pessoa famosa Você vai encontrar Todos os sites Que possuem Aquela foto Aí vai aparecer Até o nome Da pessoa Se for alguém Muito famoso Então Pra constar Que é o fake Famoso mesmo Utilize essa técnica Foi um bônus Agora Se foderam Piranha Eu até Ultimamente Estando fazendo Muito isso Com as imagens Que o mafioso Posta Naquele tópico Quanto você Pagaria por Essa mulher Como vocês sabem Nosso amigo Mafioso Curtiu um Traveco Ele postou Uma vez A imagem De Traveco Foi deselegante E foi me desmascarado Justamente com Essa ferramenta Que o mestre citou Então Toda a imagem Que ele posta Eu estou jogando Lá no Google Eu estou jogando A imagem Lá no Imagens Google Pra ver se Se a mina É mina mesmo Ou tem uma linguiça Mas continua aí Descomunal Continua aí Com suas aulas De Badu Por favor Legal Isso nem eu sabia Entendeu Dica excelente Do MED Mais uma arma E você desconfiou Que o perfil é falso Joga a foto Lá no Google Que aí ele vai indicar Enfim Você já vai Ter mais certeza De que nem compensa Perder seu tempo ali Outra dica Quando a menina Ela é promediana Ou seja Quando ela é um pouquinho Mais bonita Ela fica Praticamente O tempo todo Ali Buscando Ter o seu ego Inflado Então Você vai mandar Alguma mensagem Ela vai demorar Pelo menos De 3 a 5 10 minutos Para responder Não perca o seu tempo Ali Tentando Cobrar a atenção Dessa menina Ou Ou então Exigindo que ela fale Com você Que você vai fazer Papel de idiota De palhaço Porque ali No Badu Por ter tanto Mangina E por ter tanto Cara feio Outra coisa Importante É você caprichar No seu perfil Se você mora Com a mãe Se você é gordinha De tetinha Entendeu Se você Mortadelinha Se você Só tem Uma barra forte Entendeu Se você passa O dia inteiro Entendeu Se você passa O dia inteiro Jogando Jogando Me chama tíbia Entendeu Entendeu Você tem Digamos Aí você tá fudido Porque Você tem que colocar Umas fotos legais Mas coloque poucas fotos Poucas Por quê Se a mulher Se interessar por você Ela vai querer saber mais Quem você é Enfim Vai querer saber Mais De como você se veste Enfim Vai querer saber mais de você Se você encher A porra do álbum Com 72 fotos Foto com você cagando Com você fumando Entendeu Digamos Você já vai estragar Aquele elemento surpresa Entendeu Então você coloca ali Umas duas Três fotos Que você tá bem vestido Entendeu Ou uma foto Que você tá num lugar bacana Entendeu Seja misterioso Tá E outra Não faça O ridículo De colocar foto Com copo na mão Entendeu De balada Por quê É O copo Na frente do peito Entendeu Não faça isso Vai provar que você é um É um É um É É que vocês não estão vendo Mas Segurando o copo Com o dedinho esticado Entendeu Dedinho mindinho Então Então é o seguinte Por mais que Por mais que elas estejam ali Disfarçando o que não querem sexo Entendeu Por mais que elas digam isso Elas Utilizam o beat shield E reprovam caras Que colocam foto do pau pra fora Entendeu Caras que já demonstram Que fumam Que bebem demais Entendeu Então Capriche nas fotos Bote fotos assim Neutras Que você tá num lugar bacana Que você tá bem vestido Que com certeza Você já vai chamar atenção E outra coisa Na hora que você for escrever Alguma coisa lá do seu perfil Se você for escrever Não entre em muitos detalhes E não Ebole alguma coisa criativa Entendeu Porque essa história De que Ah eu quero uma mulher romântica Bababá 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 E você já não tá com nada Então embola alguma coisa criativa Entendeu Nem que seja desafiadora Do tipo Sei lá Será que existe Uma mulher X Que vale a pena conversar Enfim Vai da sua criatividade Eu não vou ficar ensinando Neguinho a digitar As coisas do Badu não Entendeu É Outra coisa Isso aí pelo menos Foi a tática que eu usei Que foi digamos 90 Tive 90% de sucesso A mulher quando ela tá interessada em você Ela não mede distância Ela não mede tempo Ela não mede absolutamente nada A partir do momento que ela te deu atenção Você tá com um papo legal Mas o papo legal que eu digo Não é aquele papo clichê É Você tem que puxar algum assunto Pra fazer com que ela realmente Se interesse por você E já demonstre o que quer dar Isso aí vai do teu feeling Entendeu A partir do momento em que há esse entrosamento Né Já lance a real do seguinte Invente uma história Fale Vamos alcançar essa porra desse entrosamento Triste Vamos alcançar essa porra desse entrosamento Ó Como alcançar essa porra desse entrosamento Primeiro puxa dos assuntos Assuntos clichês Entendeu Fuja dos assuntos clichês Puxa alguma polêmica Eu sempre gosto de Pelo menos eu acabo puxando sempre Assuntos do tipo Você tá lendo Você tá lendo Esse livro que a mulherada Tá lendo agora 50 tons de cinza Entendeu Aí a mulher fala assim Entendeu Aí ela fala Ah eu não tô lendo Mas já vai falar Mas por que Você gosta do perfil do tal do Christian Grey Quer dizer então que você gosta de apanhar E bababá E aí Dependendo da resposta Você já pode entrar no assunto de sexo Entendeu E se a mina tiver afim de você Ela não vai mostrar resistência E logo você já tá falando Ah mas eu gosto assim Eu gosto assado E se ela disser que tá afim do livro Mesmo que você seja aquele cara Que não consegue bater na bunda da mulher Faça-se de canastrão Fala que você gosta de bater De morder De judiar Invente Crie um personagem ali Só pra ela ficar louca pra te dar E é assim que rola esse entrosamento Então puxa um assunto que seja polêmico E que de preferência seja Seja porta de entrada pra sexo Entendeu Eu sempre uso esse lance Dessa porra desses 50 tons de cinza E quase sempre funciona Tá Aí depois que enfim Rolou essa afinidade e tal Você já trocou MSN Facebook Sei lá Se você não tem nada comprometido Aí é hora de você digamos Ver o grau de interesse dela Entendeu Porque se ela realmente tiver afim de você Ela vai ao seu encontro Porque eu Eu na verdade Eu realmente não conheço nada aqui em São Paulo Eu jogava isso Olha eu sou de fora Conheço pouco aqui Não tenho amigos aqui Moro em tal lugar Entendeu Então fica foda de eu ir te encontrar Entendeu Pelo menos nesse primeiro encontro Se você puder vir pra cá A gente pega um barzinho Alguma coisa E aí depois A gente marca outros encontros Aí no seu lugar Bom É lógico que você não vai fazer isso Né Aí Se ela realmente tiver interessada Pode ter certeza que ela vai Porque ó Senhores Eu tenho casos De mulheres que vieram de São Bernardo Eu moro Eu não posso falar onde eu moro Caralho Mas eu moro aqui Eu moro na zona sul de São Paulo Entendeu Então já teve mulher que veio De São Bernardo De Santo André Da zona leste Da zona norte Entendeu Que não sabia o caminho Botou a porra do endereço No GPS O endereço do local Do encontro Lógico Não da minha casa Se eu sou as partes E aí E foram me encontrar Sem problema algum E aí Pra fazer média Pra fazer uma medinha Né Eu acabava Eu acabava pagando a conta Né Porque a conta normalmente Dava em torno de 50 reais 40 reais Porque eu não bebia muito Lógico E já marcava sempre No horário em que a menina Já vinha comida de casa Entre aspas Né Então aí Aí dependendo do seu grau De intimidade Onde você avançou Na conversa E você já leva Pro motel Ou leva pra sua casa Se você mora sozinho E aí você vai pro abate Entendeu E de preferência Ah E uma coisa muito Muito importante Antes de você encontrar Com a desgraçada Tá Dê um jeito de vê-la Pela webcam Porque eu passei Por uma situação Muito foda A filha da puta Da menina Colocou umas fotos No badou Que ela tava magrinha Entendeu Essa foi Uma das vezes Que eu me ferrei Daí Que a gente ficou conversando Falamos de sexo E bababá E tal Quando eu fui encontrar A vadia Ela desceu num ponto Num dos pontos de metrô Ali da zona sul Quando eu passei de carro Eu vi que a menina Parecia a Will Zakerler De tão gorda Que ela tava Sério Cara Eu não Redonda Ela Não Sério Ela viu que eu passei Eu não tive coragem De parar Porque eu fiquei tão puto Porque ela mentiu Pra mim Entendeu Entendeu Eu não Eu simplesmente Parei Eu olhei Vi e rachei fora Entendeu Não Eu rachei fora Ela ficou me ligando Me xingou Entendeu Você não vai parar aqui Não sei o que Então eu falei Minha filha Pra começar Você mentiu pra mim Então eu não sou obrigado A parar Entendeu Então Peça pra ver Na webcam Peça pra ver Peça pra ver Perfil de facebook Veja as fotos atuais Pra você Não acontecer Igual aconteceu O leão da montanha Que me desculpe Mas é aquela história A menina mandou foto De uma ninfetinha Foi ver Era uma gordorrenta Cheia de espinha Entendeu Então é a mesma coisa Que aconteceu comigo A menina A menina posta a foto Quando ela tinha 22 23 aninhos Entendeu E aí Você vai lá Ela 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 tá com 28 Já tá toda caidaça Entendeu E com filho no colo Sabe Então é isso Então um resumão Das dicas aqui Pra vocês galera É o seguinte Pra não ficar muito extenso Primeiro Avalie os perfis Fakes Tá Use a dica do Matt Pra poder avaliar as fotos Segundo Não ficar perdendo Muito tempo Com mulheres Que não te respondem No Badu Tá Existe muita mãe solteira Que tá dizendo Ah as coroas Principalmente Entendeu Quem gosta de coroa É um prato cheio Entendeu As coroas É um prato cheio E tem muitas coroas Que vem até você Que elogiam O que você escreveu O que você postou Enfim E aí fica mais fácil E essas coroas Geralmente Já tem a vida Ganha Entre aspas Já tem carro Já são independentes E tudo mais E o problema É que elas tem filho Mas você tá querendo Uma marmita E não uma namorada E isso é muito importante Não queira namorar Ninguém do Badu Nem do Poff Nem desses lugares Entendeu Não queira Não queira namorar Não adianta Porque porra Agora imagina só Ah e outra coisa É que vai surgindo Eu vou lembrando Não seja um imbecil Que fique o tempo inteiro Plugado nessa porra Pras meninas que tão lá Vendo que você é um desocupado Entendeu Porque o cara que fica O dia inteiro no Poff O dia inteiro no Badu É um desocupado É até um lugar de noite Entendeu Logar de noite A melhor hora pra você Logar Entendeu E até porque As vezes o Badu Ele oferece aquela Promoção de superpoderes Onde você acaba sendo Você sobe no ranking Lá Entendeu De fotos É assim Você sobe no ranking Passa a ser um dos mais visualizados É onde a mulherada Começa a visualizar O seu perfil Então A hora de você aproveitar Essa promoção É mais ou menos Na faixa das 8 Às 10 horas da noite Onde se concentra O pico da mulherada Lá Você não vai querer fazer Isso de madrugada Nem querer fazer de dia Você vai acabar Digamos Você tá voltando do serviço É Você tá voltando do serviço Então tem isso E outra Tem muita mulher Que acessa essa porra Pelo aplicativo do celular Entendeu Então as vezes Você acha que ela tá online E não tá bosta nenhuma Tá Então Eu acabei falando Um monte de coisa aqui Fui lembrando Vocês desculpem Eu não ter passado Na ordem certa Mas o que é principal É isso Primeiro Não confie em todos os perfis Se a menina é bonita demais A chance de ser fake É grande Segundo Não fica perdendo tempo Com a mulher que não te responde Terceiro Fale Na hora de abordar Use temas polêmicos Como esse por exemplo Dos 50 tons de cinza Ali a resposta dela Você já vai ver Se ela gosta ou não da coisa Enfim Se ela vai ser fácil ou não Pra liberar E como você deve se comportar Outra Invente Mesmo que você mora em São Paulo Há 500 anos Fale que você é de fora Entendeu Fale pra ela ir Inventa uma desculpa Pra ela ir até você Porque afinal de contas Você não é obrigado A atravessar a cidade Pra comer uma mediana Entendeu 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 É assim Entendeu Entendeu Usa Usa isso Não Não coloque muitas fotos suas No seu perfil Entendeu Seja misterioso Como o barãozinho Disse aqui Pra resumir o esquema Seja misterioso E outra Não confie em tudo Que você ouve Né seu imbecil Essa história de que Ah não é a primeira vez Que eu ligo ao webcam A primeira vez Que eu mostro a buceta No webcam A primeira vez Que eu vou encontrar um cara A primeira vez Que eu vou dormir fora Isso é mentira Não acredita em nada Entendeu Não acredita em nada E por fim Ela fica tão Ela fica tão embasbacada Com a quantidade de imbecil Que manda mensagem Que ela cai fora Ela apaga o perfil logo Entendeu Então as mulheres As mulheres que realmente Digamos Se dão valor Entre aspas Elas não ficam muito tempo Ali e caem fora As que estão lá É porque estão sujeitas Sujeitas a Enfim A ouvir Todo tipo de discória Entendeu Enfim senhores Enfim Não deu pra falar Tudo em ordem As coisas vieram na minha cabeça Pode parecer um absurdo Pra alguns Mas é Eu acho que Que vale a pena Deixar Vale a pena Deixar isso registrado Tem cara aí Sendo enganado Tem cara Se iludindo Com essa porra Desse armador De pop E esses outros sites Entendeu Aprendam que isso é só Pra conseguir mais mita E nada mais Entendeu E outra Não fica dependente disso Como eu já falei No começo aqui Da gravação Não fica dependente disso O bacana Porque se você Fica dependente Só disso pra comer Quando você sair E encontrar E encontrar Uma mulher bacana Assim Uma mulher gostosa Bonita Num bar Num pub Ou até mesmo Num shopping Sei lá A primeira coisa Que você vai pedir pra ela Vai ser o MSN dela Entendeu Então você vai fazer Um papel ridículo Certo Bom eu vou Alguém quer fazer Algum comentário Não Entendeu Eu vou devolver O fone Pro barão Aqui Um abraço Amigos A dica aqui Do nosso amigo Desse comunal É quente Que até Teve até uma vez No EDR Que ele saiu Pra comer Uma mina Aqui do Badu Então Pra tu ver Que o bagulho É forte É tipo O bagulho Que ele está inventando Tanto Que até Algumas dicas Eu já usava E tipo Dá resultado Rapaziada O bagulho É quente Esse lance Dos 50 tons de cinza Eu vou até Aplicar na minha Nova tática E tenho certeza Que vai dar certo Então rapaziada Escuta a voz Experiência Apliquem na sua Estratégia Criem também Novas estratégias Não ficam só Baseadas Numa coisa Mas Isso aí rapaziada Se vocês quiserem Pescar um peixinho No Badu Segue o que o nosso Pescador aqui Está falando É isso aí Fiquem ligados Para o próximo quadro Do podcast Da real Bem amigos Vamos aqui Agora para o Flagras da real Hoje eu tenho certeza Acho que foi um dos Flagras mais escrotos Que a gente teve A moral aqui De ver Tem até foto Que o nosso amigo 007 Matt Raff Que seguiu aqui Com sua câmera espiã Com sua tech pics Vamos falar de tech pics Mas vamos lá Cara Assim Está ridículo Eu começo Porque eu queria Primeiro Depois vocês dão Os comentários Aí Foi o seguinte Estava eu aqui Cheguei O Arlindo Já estava aqui No bar Tomando umas Cheguei eu aqui Com meu raibão Opressor Sentei na mesa Conversando com ele Conversa vai Conversa vai Com o Arlindo Ou reparei Assim atrás Tinha um casalzinho Uma mina Meio gordinha Mas Tinha uns peitinhos Da hora Deu um para comer De boa Tranquilo Reparei O casalzinho Ali meio Animado Par Bracinho Fiquei reparando Na cena E vi que a mina Estava com o vestido Meio curto Ali Minissaia No caso Fiquei reparando Usando Da minha vantagem Tática Do meu Raibão Opressor Para não Permitir Onde estava Minha visão Onde Onde A mina Estava pagando Uma calcinha Com o Comprado Com o Que eles viram Cada coisa Que aconteceu No correio Do EDR Quem vai começar A falar O Arlindo Vai falar O pouco Que ele viu Mas Tipo A gente está Perplexo Aqui Sério Na real Fala E os cambau E meu A gente está Vendo isso Aqui Tem 4 horas E o cara Está aqui Fazendo massagem No ombro Fazendo massagem Na perna Dando florzinha E rosa E meu Até agora O cara foi Não comer Essa mina Porra Eu não me conformo Com uma porra Dessa A mina Está aqui Fazendo calcinha Olhando Para a gente Do nosso lado E o cara Já está aqui Há 4 horas No mínimo Não está Comendo nada Até o tiozinho Aqui do boteco O garçom Tio Tão O famoso Chegou e falou Para a gente Que o cara Pediu uma tequila Para ver se a vadia Abrei a perna E o cara Comer que é bom Ou nada Então meu Fiquem atentos A isso aí Tipo Porra Tomem cuidado Entendeu Quando vocês estiverem Com uma vadia Meu Meia hora de encontro Duas, três cervejas Você vai lá E come Porra Eu estou puto Com essa porra Os caras estão vendo Aqui que Eu estou indignado Tem que ter momento Suco na mesa Aqui Só agora É agora Soco na mesa Desde as sete horas Até as onze horas da noite Na porra do boteco Você dando bebida Para a mina Querendo que a mina Abre as porra das pernas Mas você fica só na ideinha Conversando Cheio de papinho Não leva a mina Para comer logo Todo fogo Todo fogo que a mina Já era Já apagou O cara agora Vai chegar lá No motel A mina Fala Ai Estou meio cansada Estou com dor de cabeça Tudo porque o cara Está lerdo Ah e mais Vocês vão ver na foto Eu vou até circular Na hora que eu colocar A foto na internet Ele deu uma flor Para a mina É algo que Acho que não comentaram Aqui ainda Mas Na mesa Deu uma rosa O cara trouxe a mina Para o boteco E deu uma rosa Que porra é essa Caralho Vai tomar no cu Caralho Você veio para um boteco Fuleira Fuleira Para caralho É muito bom Aí você vem na boa Do boteco fuleira Começa a dar várias brejas Uma rosa para a mina E como é que é bom nada Ai você não come Fica apagando de lerdão Ai a mina vai E começa a olhar Para os outros mais ao redor Que no caso nós Aqui que estamos no IDR A mina está secando Todo mundo Apagando calcinha Cor branca Algodão Enfim Fiquem atentes Porque não dá Vocês vão ver na foto Aí porque está foda Falou pessoal Então Aí O negócio é o seguinte A hora que ela vai falar É o sexto Olha só A garota está vestida Mais ou menos assim Está com o peitão de fora Puta num peitão delicioso Branquinho Aquele Uma morena abacate Fenomenal E o cara Está com umas Cinco garrafas De cerveja Do lado Já pegou Copa de vodka Sei lá Que caralho Que foi Tequila E o negócio é o seguinte Eu vi ele fazendo Massagem Nas costas No joelho Na orelha Lambeu a orelha Lambeu o tímpano Lambeu o nariz Ele enfiou a língua Ele só me enfiou a língua No cu da garota Porque ele lambeu tudo Até o couro cabeludo dele Ele estava chupando E o negócio é o seguinte Chega uma hora que Beleza A mina bebeu Você já chupou tudo Onde você tinha que chupar A mina está molhada Você enfia o dedo Ali sai até o capirizinho Olha meu amigo Se você enfiar o dedo Nessa porra Agora vai ser queijo ralado Tu é um merda Tu é um merda É esse que tu é Tu é um merda E a mina está tipo Você era uma Beyoncé Branca Que está remexendo Está tipo Com a pombagira Está ligado Está fazendo As danças exóticas Para o cara Tipo Só falta ela dizer Eu quero fuder Me come Bom Eu não posso fazer nada Eu se marcar Bobeira Eu estou comendo mesmo Eu quero que se foda Delicioso E E o cara Só falta ele pijando Em casamento Aqui Porque o cara Está num love Fenomenal Testinha colada Ganhando beijinho Na bochecha E ele pensando Com uma cara de frustrado Pensando Caralho Esse beijo Poderia sair Na cabeça do meu Bilal Eu vou passar Para o barão Porque minha piroca Já está assada Já Porra velho Eu estou quase aqui Levantando Juntando o bonde da real Aqui nós quatro E meter A pica nessa mina Que caralho Velho O bonde da real Aqui está embrasante O cara aí vacilando Com a mina Até comestível Bacaninha Com os peitinhos Com os peitinhos Até show de bola Pagando Branquinha Pagando aquela Calcinha deliciosa Para a gente E o cara aí Embaçando Velho Porra caralho Vou ter que Põe uma trilha sonora Aqui que não está dando Não está dando Vou ter que põe uma trilha sonora Ao vivo Aqui que está Está de fuder Cadê Não está dando ponta Estou aqui revoltado Olha a trilha sonora Para vocês Cadê a porra da música Quero mostrar que eu sou errado Esse aí está fodido Cadê a porra da música Eu escolhi esperado Escolhi esperado Escolhi esperado É Três em ponto É Aí Três sonora Aqui que não está dando Velho Vai ficar beijando Até que hora Vai ficar beijando Até que hora Vem comédia Que fica beijando A noite toda No baile Vem comédia Que fica beijando A noite toda No baile Leva a mina Pro shopping E peru Pra ela Que é bom nada Tem comédia Que beija a noite inteira Leva ela pra casa E volta Velho Não tem como Para Para Filha da puta Não estou falando No meu celular Essa desgraça Cara Eu estou revoltado Aqui Cara Eu estou Quase voando Na goela Desse filha Da puta Cara Eu Como Cara O bagulho As coisas Que eu estou Prevenciando Nessa noite É um bagulho Que está me deixando Revoltado Revoltado Sério É surreal É surreal É deselegante Tá ligado Eu já vi Assim Pra você Ter uma ideia Pra você ter uma ideia Eu já vi a mina Pegando o copo De batida Sei lá Num jeito sexy Chupando o canudinho Da batida Como se fosse Uma piroca Tipo A mina pegando a rosa Tipo Fazendo movimentos Bastante sugestivos Aqui Como Meu amigo Sexta Ventiladora Lingual Aqui Tipo Esfregando a língua Na rosa Simulando um sexo Oral gostoso Cara O Sexto Está até pirando Aqui Até susterando a mil Até o tiozinho Troll Já chegou aqui E mandou a real Tipo O tiozinho Troll Chegou aqui Com uma dose de tequila Pra eles Chegou falando Vai abrir as pernas Pra ele hoje Eu até falei Assim pro tio Troll Pô O cara está muito lerdo E o tio Troll Realmente concordou Falou Não tem condições Eu até falei Pro tio Troll Pô Se o senhor chegar ali Tá ligado Que tu garante O tio Troll Falou Que isso Já tinha comido Faz tempo O tio Troll Aqui Tá ligado Tio Troll Bil o bolseiro Portador Dos poderes Do anel Já viu Até o tio Troll Aqui A senhora de idade Já tinha garantido Nosso Querido tio Troll Provavelmente Futuro membro Do Membro do Futuro Aí Xergan O Sexto Cento Mandou aqui Até um Um desafio Falou aqui Um alerta Na verdade Falou aqui Que nosso querido Tio Troll Bil o bolseiro Usando os seus Poderes do anel Vai tomar o teu Poder de moderador Global Então fica esperto Aí Tio Troll Tá vindo com tudo A gente vai indicar O fórum Pra ele Um dia Vão escrever Num guardanapo O endereço Do fórum Pra ele Ele vai entrar E vai meter Real em todo mundo Esse cara Vai gostar Vai fazer o tópico Lá Minha namorada Me troca A gente tá quase pensando Em chamar o O lerdão Aqui pro fórum Também Fazer o relato Falando que a mina Dometeu a bota nele Porque ele era muito Pão mole É sério É que vocês não estão aqui Vocês tinham que estar aqui Pra ver a nossa revolta Tipo A mina só tá faltando Baixar a calça Do cara E chupar o pau Do cara Aqui Acho que até o cara Mais lerdo Do mundo Já tinha se tocado Que a mina Quer dar pra ele Até o Zio Até o Zio O cara Conseguiu a proeza De ultrapassar O momento Zio Que o Zio Pelo menos comeu O Zio mesmo Pagando aquela vergonha Ainda comeu Umas duas vezes Tá bom Agora o cara Se vacilar Nem isso Vai chegar em casa Vai chegar Vai chegar em casa Com a cueca Mel apertada Correndo pro banheiro Pra tomar aquele banho Demorado A mãe reclamando Para filho Vai gastar luz Para com isso E o cara Se matando na punheta E pensando Porra Será que a mina Queria dar pra mim E eu resolvi esperar O cara Com certeza Deve ser do movimento Eu resolvi esperar Porque Sério Não tem o que falar Eu tô quase levantando aqui Empurrando o cara E sarrando a mina Que Cara Brinquinho na orelha Não dá conta Eu também já usei Pera aí Que o sexto centro Vai fazer Uma descrição Do cara Fala aí Fala aí Olha só O negócio é o seguinte O cara Aparenta Tem uns 20 anos Seus 22 anos O cara Tá com brinquinho Na orelha Ou seja Tem um Não tem um conceito É meio Cu Vai Vamos colocar assim Usa o cabelo Repartido Cabelo liso Repartido Tem barriga É um falso magro Braço é fino Aparentemente Porra O Matt Entrou na minha frente E ele tá de pipi duro O Matt Me deu essa visão Porque agora Eu tô vendo Que ele tá de pipi duro Ele tá de pipi duro O Matt Eu vou pedir pra banir o Matt Porque ele me fez Um piro duro hoje Enfim E o cara Ou seja Ele é inferior A todo mundo Que tá dentro do bar Até um gulano Que gritou aqui Conseguiria comer A mulher dele Porque Ele é pior de todos Aí ele tá gritando de novo Enfim Não dá Realmente É tudo que vocês Não devem ser Na vida de vocês Não Vou até passar Porque o angulano Tá me assustando Sério rapaziada Eu não tenho mais o que dizer Tipo A revolta Tá tomando conta Da gente A gente tá pensando Em formar o bonde da real E fazer um Um gang bang Realista aqui Porque não tá dando É tanto Palmolecência Tanta borracha fraquice Que tá um bagulho Revoltante Nojento Nojento Escroto Não tá perdendo Vamos falar pra ele Não tá dando mais Eu vou encerrar por aqui Essa parte O cara tem que Como bem o Matt falou aqui Tem que tomar Esse malandro Tem que tomar uma surra De gato morto Até o gato miar Se o cara tiver Se o cara tiver uma tatuagem De São Jorge Tem que bater no cara Até o cavalo correr Tá ligado Porque não tá dando Caralho Não tá dando Eu tô ficando louco Com isso Porra Já que eu sou um cara Que é tranquilo Sou um cara Da paz Eu já tô querendo Voar na goela Do filho da puta Que porra Vou na chana da mina Que isso Vai na chana dela também Claro Depois que eu matar o cara Obviamente Segura ele Porra Não tá dando Caralho Caralho Peraí o Matt Reck Eu quero até falar Um comentário aqui Que caralho A revolta é muito grande A revolta é muito grande O que eu tenho que dizer É o seguinte Você saiu com a mina Para de ficar de palmolência Caralho A mina tá querendo dar Você vai ficar só trocando ideia Você não vai meter a mão Na xereca da mina Que já tá encharcada Porra Para com essa palmolência Lerdeza do caralho Você tem que chegar Já na contenção Já pegando Pilantrão mesmo As mina curte Você vai ficar aí Pagando de otário Dando florzinha Pagando de Eu vou ser diferente Não pode Tem que ser safadão Você vai ficar aí Você já tá fudido Para de ser retardado Chega na contenção Logo mesmo Já chega pegando E foda-se Que a mina vai gostar Depois que uns 3 dias Sem ligar Depois você liga de novo E faz outro rolê Para que essa porra De ser lerdo Lerdo palmolência Você tem que enfiar a rola É isso aí Se fuder caralho Chega Não vou falar mais dessa porra Que minha pressão Já tá batendo 25 por 10 Eu tô quase tendo Um derrame aqui De ódio Chega Parou Amigos Vamos finalizar aqui O podcast Do Primeiro Encontro da Real De 2013 Estamos aqui agora Diretamente De uma missão Missão aqui Extremamente importante Missão aqui Stealth Não sei nem da onde Tire essa porra Stealth Metal Gear puro aqui Louco pra caralho Como a gente falou aí Como a gente falou aí agora Há pouco A gente tava aqui na frente De um paspalho Pra ver se eles toca Que tá louco né O cara tá ali Não vou nem repetir Que caralho Tô até ficando com raiva Só de lembrar disso Acabando de passar por uns Tiozinhos estranhos aqui Alguém quer dar as Concentrações finais Dessa missão da Real Aqui Primeira missão da Real Em 2013 Ah posso falar Qual a operação Qual é que vai dar o nome A sua operação Operação Tem que dar o nome A operação Porque toda operação Tem um nome É a operação Zil Pode crer A operação Zil É uma homenagem Ao nosso Amigo que caiu Tomboi Combate Aí recentemente Uma homenagem A ele E essa vai ser A operação Zil Fala aí Arlindo Qual as suas impressões Sobre essa operação Aí de extrema importância Bom É o seguinte A gente tá aqui Plena Aqui Indo em direção A um hotel Aí pra deixar o cartão Pro faz palio Que a gente saiu Do boteco E o cara tava Quatro horas aí Chavecando a mina E tipo Aquela coisa Ele tava esquentando Pro outro comer E aí a gente Porra A gente viu a calcinha Da mina Negócio escroto A mina com calcinha De algodão branca E a gente vendo tudo E a mina lá Com a perna aberta Lá perto E tal E aí a gente vai pegar Um cartão Aqui no motel E vai levar pro cara E se dane E é isso aí E bom Essa operação aí É a primeira do ano E eu tô prevendo Que nesse ano de 2003 A gente vai mandar real E muito paspalho Aí nos botecos Afora E aguardem Watch and learn And wait And you will see E é isso aí Passando de volta Aí pro barão Isso aí aqui Operacionalidade máxima Aqui Tamozinho A caminho do motel Aqui Vai pegar a porra Do cartão Fala aí Quem quer que ia dar A operação As impressões Essa operação especial Aqui Fala aí Fala aí Mestre O que você quer falar aí Oi E aí Com o Frades Aqui é o Mestre Chefe falando Bom Estamos aí No caminho do motel A única coisa Que eu espero É que na hora da volta O casal Não tenha ido embora Mas o cara Já tá há mais de Quatro horas Há mais de Quatro horas Ali Só no papo A mina Já até secou Puta que pariu A mina querendo dar E o cara ali Só no papo O que a gente vai fazer Vai lá Pegar o cartãozinho Cartãozinho do motel E simplesmente Entregar pra eles E vamos ver a reação Tá um frio do caralho A gente não tá nem Na metade do caminho Tá um frio da porra Mas é nóis Tudo pela real E é isso aí E aí Sexto Vai querer falar alguma coisa Da Operação Zil Fala aí Fala aí Operação Zil Operação Zil Bom Só tenho a dizer Que com a minha experiência De Metal Gear E Qual foi o jogo Que eu joguei mesmo É Só minha experiência De Metal Gear O negócio é o seguinte A gente tá andando Segurando o L1 Pra não fazer barulho Tá E A gente tá observando Que A cidade anda Meio periculosa Hoje Estou percebendo Vários malacos Andando por aí Inclusive Estou correndo Ai meu Deus Não tem amigo Desculpa Você viu Passei um apuro Do cacete Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Bruxa de blestra A gente tá sendo perseguido Nessa A gente tá sendo perseguido Por 50 Mendigos Ai meu Deus Ai meu Deus Olha teu McDonald's Oh Glória Chegamos na porra da quarta direita Chegamos na quarta direita agora Tem uma viatura nos esperando Eu acredito Espero que não seja nada conosco Porque eu acredito que o projeto Metal Gear Tem dado algum problema Otacão Muito bom Uma baixa aqui na missão Uma mendiga acabou tombando em combate Mas é isso aí Estamos prosseguindo Achamos aqui um hotelzinho Vamos pegar aqui o cartão E voltar à missão Isso aí senhores Real operacional aqui Na madrugada de São Paulo Isso aí senhores Nem força tática Nem goi Nem porra nenhuma Aqui quem manda é real Tá ligado Operacionalidade máxima Fiquem ligados aí Muito bem senhores Estamos aqui Especialmente do O nosso amigo Sexto Centro Inexperiente Aqui aspira Se cagando de medo Aqui da missão A gente aqui voltando Retornando na missão Conseguimos completar O primeiro objetivo Que era pegar o cartão Do motel Estamos voltando aqui Para o boteco Do tio Troll Operacionalidade máxima Estamos aí Para completar Esse objetivo Na fé Vamos chegar no cara Chegando aqui Estamos quase aqui No final do objetivo Esperamos que o alvo Não tenha ido embora ainda Mas está emocionante Rapaziada O bagulho aqui Mas isso aí rapaziada Estamos chegando aqui Continuando aqui No prosseguimento Da missão O tempo não está ajudando Começando a chover Aqui em São Paulo Mas estamos chegando Mas não vamos desistir Da missão Rapaziada Estamos aqui Já chegando No objetivo final Esperamos aí Que o alvo Não esteja indo embora Mas é isso aí Tentamos Vamos tentar Vamos tentar aí rapaziada Vamos cumprir o objetivo Quase chegando aqui No alvo Quem vai entregar aí O cartão Para o cara Tu Tu que é o mais Ah Eu sou um cara Para a praça Eu posso entregar Não tem problema Pô Você é um amigão Aqui Vamos lá Então Quem quiser entregar Tá bom Os seus amigos Aqui durante a missão Cantando Mamãe Solteira Claro né Galudão aqui Caralho As mina pirando Aqui no Na tropa de elite Da real Vamos lá Vamos lá Estamos quase chegando Aqui no objetivo Nosso amigo Arlindo Se Prontificou A fazer aqui O golpe final Da operação Vamos lá Faca da caveira Rapaziada Estamos chegando Aqui no objetivo Já Nas imediações Já estou aqui Quase exausto Caindo no chão Rastejeiro Embaixo de fogo Inimigo Diz que vocês estão Vindo na favela No XPN3 É gringo Vai tomar no cu Gringo Americano Já foi embora Não 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 Vou 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 filmando De ter fora Acho que já foi embora Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vamos chegando Aqui Eu não acredito Eu não acredito Velho Vai se foder Meu Ah Meu irmão Missão fracassada Rapaziada Infelizmente Não deu O alvo Já tinha ido embora Mas isso aí A tentativa Ficou Rapaziada Tentamos aí Corremos Rapaziada Está até ofegante Aqui Aí você viu A gente tentou Chegamos nos caras Mas infelizmente Já tinha pegado O alvo Já tinha ido embora Foi pra lá Infelizmente Infelizmente Não deu pra cumprir A missão aqui Estamos decepcionados Voltamos triste Pra base Mas Feio 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 do caralho Aqui Rapaziada Mas é isso aí Foi a minha intenção Vamos fazer o seguinte A gente vai guardar O cartãozinho Aqui Em próximas oportunidades A gente vai chegar Nosso amigo Sexto Centro Falando aqui Das vantagens Do alvo Do motel No caso É isso aí Senhores Tentamos Operacionalidade máxima Mas acabou não dando Mas Não importa O que vale a intenção Nas próximas missões A gente consegue Rapaziada Não tem essa não É isso aí Vou finalizando Aqui em São Paulo Terminando aqui A gravação Do podcast Da Real De 2013 É isso aí Senhores Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo podcast Da Real